Boa noite, a gente agradece pela presença de todos, véspera de feriado, é um prazer ter tanta gente aqui. Então, a gente quer convidar, a gente convidou o Zé Lira para fazer essa fala, é uma conferência recente dele, que ele fez na FAUSP, no seminário do Atacamento de História, que foi incrível, assim, eu vi a programação, fiquei louco para estar lá, e aí teve essa oportunidade do Zé vir para o meu parque, e a gente fez esse convite. Então, só para apresentar o Zé, para quem o conhece, o Zé Lira e o docente, professor titular da FAUSP, arquiteto pela UFDE, bacharel em filosofia pela USP, doutor pela FAUSP, pós-doutor pela Universidade de Colômbia e pela Escola Nacional Superior de Arquitetura de Paz, não aqui, assim, não aqui, é autor de Bacharvick, Fratura da Vanguarda, da Cossack Naif, 2011, O Visível e Invisível na Arquitetura Brasileira, que é mais recente, em 2017, e organizou o João Marcos de Almeida Lopes, a coletânea memória, trabalho e arquitetura pela USP. E a gente convidou a professora Margareth Pereira, que dispensa apresentações, do PROU, do UFRJ, e então o Zé vai fazer a conferência e a Marga vai fazer, depois vai ser a nossa debatedura, então ela vai estrear e colocar algumas questões para o Zé, depois da fala dele, e depois a gente abre para todo mundo. O Paulo acabou de chegar, que bom. Então, podemos começar. Obrigado. 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 Antes de tudo, queria agradecer enormemente o convite do Ícaro, da Paola, para estar aqui com vocês, enfim, agradecer a presença de todos, sinto uma alegria que vinha a Sabatou e vinha a FAO, uma escola tão linda, cada dia mais bonita, como eu estava falando há pouco. Enfim, eu quero discutir historiografia. Enfim, nos últimos anos, esse debate historiográfico tem crescido novamente no país, seja no campo da arquitetura, seja no campo do urbanismo, seja em dois campos, em paralelo, grupos, teses, pesquisas, têm sido feitas em muitas gerações. A pesquisa em história, seja na história da arquitetura urbanista, já tem uma história, essa história tem começado a ser contada há muitos anos, ou seja, há um acúmulo aí importante esse texto, como o Ícaro falou, foi, eu fiz, enfim, apresentei pela primeira vez um seminário da pós-graduação de pesquisa, um seminário que uniu todas as pesquisas de mestrado que estavam sendo feitas na área de história, na sala, enfim, foi uma oportunidade de tentar refletir sobre rumos da pesquisa em história a partir de um trabalho de historiografia que a gente vem desenvolvendo lá na FAU há uns bons dez anos, também, sejam nos cursos de historiografia a partir de 2007, sejam em algumas pesquisas que eu e outros colegas vêm orientando, algumas publicações, a revista Desígnio, acho que a revista Desígnio número 10 e 11, que se chama História, Historiografia e Historiadores, em 2011, reuniu boa parte desse trabalho inicial que a gente vem fazendo e agora, faz mais ou menos um ano e meio que eu estou trabalhando com alguns alunos, ex-alunos, uma publicação, uma coletânea de historiografia, de arquitetura especificamente. E esse texto também, enfim, se beneficia dessas questões aí anteriores. Eu vou começar a minha fala com uma imagem muito recente, de maio de 2018, é uma história, então, um exemplo, uma história um pouco longa, mas ainda assim uma história de arquitetura ou pelo menos relevante do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, que eu me lembro que foi o primeiro, primeiro de maio, em que praticamente não se tocou no assunto do Dia do Trabalho e do Trabalhador. O Dia do Trabalho e do Trabalhador é comemorado em homenagem a muitas sindicais de Chicago, como todos vocês sabem, da década de 1880, se tornou um feriado mundial, à exceção dos Estados Unidos, como a Ana notou, em vários países, no Brasil desde 1925. O silêncio não foi apenas incômodo e inédito, mas especialmente cruel, não somente em função da prisão, pouco antes do maior líder sindical do país, talvez o maior líder popular da história do Brasil, mas em meio ao cenário de erosão de direitos trabalhistas e sociais, a duras penas conquistadas desde as décadas de 30 e 40, que vem marcando o governo Temer. O fato é que, ao longo de todo o dia 1º de maio de 2018, durante os dois dias que se seguiram, praticamente só se falou de um assunto. O fogo que pôs abaixo o edifício em Topaz de Almeida, no Largo do Pai Sandu, no centro de São Paulo. O edifício dos anos 60 havia sido ocupado por um movimento do sem-teto, e nele residiam algumas centenas de pessoas em situações de grande vulnerabilidade física e social. Controlado o fogo, após o desabamento da estrutura, todas tinham perdido suas casas e seus bens. Vocês conhecem a história, não se sabia exatamente as razões do incêndio, e tão pouco quantas pessoas haviam perdido sua vida no acidente. Eu acordei de madrugada, eu moro ali perto, acordei de madrugada com os helicópteros, e pela manhã percebi que, em minha timeline no Facebook, duas narrativas de amigos sobre o episódio ganhavam fôlego. De um lado, meus amigos arquitetos e preservacionistas lamentavam, incessantemente, o desaparecimento de uma longa hora, de uma hora para a outra, de uma importância de obra arquitetônica, tombada pelo município, da qual passaram a tecer repetidamente o obituário, ao longo de vários postos, enaltecendo as qualidades do projeto, do nosso Leverhaus, alguns falavam, a memória do Smekow, esse arquiteto nasceu em Paris, de ascendência civil ibanesa. E, de outro lado, os meus amigos urbanistas, militantes, simpatizantes do movimento de moradia, a maioria realmente urbanista, as arquitetas urbanistas, reagiam contra o discurso cínico dos grandes jornais, que já começavam a sair, as notícias e cadeias de televisão, os discursos do governador, os discursos do prefeito, os discursos do presidente, que não demoraram em tentar tirar proveito do evento, como se nada tivessem a ver com a explosão de pobreza extrema, de crise no centro de São Paulo. Movidos ao contrário, era o tom dominante na imprensa e no discurso oficial, pela pretensão de faturar, entre outras coisas, com a criminalização dos movimentos moradios, dos movimentos sociais, como um todo, cedo iniciaram a caça às bruxas. Aqueles são os culpados. E os culpados começavam a serem apontados entre os militares, os movimentos sociais de uma maneira geral, ou aquele movimento especificamente, etc. Nem sempre essas duas narrativas que estavam comprando, se opunham, na verdade, elas pareciam não se reconheceram, não sabiam o que estavam falando de perspectivas diversas. O pessoal do branding falava de uma coisa, o pessoal da arquitetura do patrimônio falava de outra coisa e eles não se conectavam, não sabiam o que os outros estavam falando de outro ponto de vista. Apenas eles manifestaram, manifestavam com sincera indignação, os seus motos fundamentais, a perda dessa bela estrutura de arranha-céu moderno e o risco, por outro lado, de ameaça à legitimidade já tão espesinhada dos movimentos de ocupação de prédios vazios no centro de São Paulo. Aquilo começou a me incomodar, tanto mais quando passei a perceber que eles começavam a se criticar e a se censurar reciprocamente. Isso rapidamente, como se as causas e os lamentos fossem antagônicos. Eu fiz um post nessa rede social, naquela tarde, preocupado, inclusive, com a conversão do lamento legítimo pelo estado de abandono do monumento em munição adicional para o ataque ao direito à moradia. A certa altura, eu escrevi alguma coisa assim. Não sinto a ascensão e o ocaso do arranha-céu de vidro como algo separado dessa tragédia urbana que nos rodeia, inclusive porque a sensibilidade modernista que consagrou o edifício constituiu-se, em grande parte, meio à afirmação do compromisso social dos arquitetos da geração de Sméco, Lembre-se, Ampassan, que formado na primeira turma de arquitetos da FAUUSP em 1952, Sméco foi contemporâneo de escola de Domingos Teodoro de Azevedo, de Clementina D'Ambroso, de Flávio Vilaça, de Zé Claudio Gomes, de João Metrijan, de Rui Gama, de Celso Lamparelli, entre outros. Todos esses, vale lembrar, eu dizia, insígnios representantes das primeiras gerações de urbanistas, arquitetos ou historiadores da arquitetura, comunistas, socialistas, social-cristãos, economonumanistas, formados naqueles primeiros anos 50. A postagem foi, em geral, endossada e replicada muitas vezes, mas nesse ponto preciso vieram as primeiras objeções. Um colega de Pernambuco disse, só tenho dúvidas quanto à veracidade e ao compromisso social da geração de modernistas. Escreveu. Para quem o meu discurso parecia fazer muito bem ao ego do arquiteto, mas não se verificava historicamente. Uma jovem pesquisadora de São Paulo também tinha a mesma opinião. Ainda me questiono sobre o compromisso social da arquitetura moderna. E completava. No que tange à questão habitacional, casos como o Crude Ica nos levam por um caminho oposto onde a segregação foi reafirmada pelo território construído. Objeções como essas pareceram-me bem razoáveis e me levaram, inclusive, a precisar o texto original acrescentando uma palavra à minha frase. de compromisso social dos arquitetos, eu passei a falar de compromisso social no imaginário dos arquitetos. Certamente, essa correção não resolvia os problemas, inclusive porque nenhuma geração é tão homogênea assim. E o currículo, a Folha Corrida dos Meckel, mostra como ela é muito distinta da Folha Corrida do Celso Namparelli, do Flávio Vilaça e de outros colegas de classe. De qualquer modo, a inserção da referência imaginária ou cultura geracional parecia reforçar o que eu tinha em mente, que era questionar a imagem de antagonismo que parecia antepor o elogio do edifício à reivindicação do compromisso ou do direito à moradia, permitindo-me, ao mesmo tempo, tomar distância de quaisquer veleidades formalistas e, ao mesmo tempo, questionar a eventual autoimagem dos arquitetos e urbanistas do presente como pioneiros da ideia de compromisso social de arquitetura e urbanismo. Pois se essa ideia de função social da arquitetura, que foi tão difundida nos anos 50, enfim, para lembrar o quarto congresso nacional de arquitetos, esse é o tema de função social de arquitetos, imediatamente atacada como ilegítima ao falarmos de modernismo, operava um imaginário arquitetônico muito peculiar, diga-se de passagem, reminiscente ao século XVIII. E esse imaginário, ao fim e ao cabo, apenas se consolidaria, se consagraria com a completa redefinição do campo disciplinário e profissional da arquitetura entre guerras, em grande medida graças à reivindicação de competências até então alheias ao campo, como habitação social, urbanismo, ordenamento territorial, intervenção estatal, etc. De modo que, a meu ver, não havia como ignorarmos os variados elos que ligavam aquela cidade que se materializava nos anos 50 e 60, quando esse edifício foi construído, e o momento de expansão das agendas de reforma urbana e habitacional no meio arquitetônico, seja na São Paulo, diz Mekol, que diria economia e humanismo, seja no Brasil, desenvolvimentista, seja no mundo dividido pela Guerra Fria, naqueles anos em que redes e instituições internacionais de hegemonia, difundiam-se em todo o globo, acionando ao mesmo tempo novas fronteiras de ideias, técnicas e produtos, poderosos agentes e mecanismos de urbanização, alternativas reformistas e seus dilemas e modelos tecnopolíticos de expertise e cooperação e engajamentos mais variados. Eu continuava no post, ainda que esforços arquitetônicos de inovação e polarização, como esse do edifício de 28 andares no Largo Paissandu, ao projetar-se para além da cidade, tenham frequentemente constituído em claves de autossuficiência o destino que o prédio seguiu, de sede de grande conglomerado empresarial, a delegacia de polícia federal, de estrutura abandonada no centro, a ocupação de famílias sem casa e, finalmente, ao fogo e à ruína, é emblemático do quanto essas duas facetas da tragédia, o arquitetônico e o urbano, o cultural e o social, estão fatalmente e complexamente implicadas. A instabilidade entre a pretensa autonomia da estrutura misiana e o capital coletivo que produz e reproduz a cidade como uma ilha de especulação equilibrada, para usar a análise do tafúrgico da cidade americana, finalmente se rompeu. Duas faces de um só e mesmo evento anárquico que parecia a mim construir e destruir coisas belas, prédios, vidas e direitos. Era assim que eu concluía o post. Mas, para atiçar o ânimo, eu achei que deveria postar mais uma coisa. Achei muito bem, eu gosto muito, acho um dos mais belos exemplares de arranha-céus do escritório de vidro de São Paulo em todas as épocas. E me encantava, ao mesmo tempo, a sua pele transparente, tatuada pelos grafites que haviam despontado com a ocupação após o abandono. Ninguém deu muita bola para essa provocação. Mas, enfim, eu achei que aquilo ia atizar ainda mais a discussão. Bom, eu me dei por satisfeito a perceber que a ameaça inicial de criminalização dos movimentos sociais começou a refrear, ao menos inicialmente, em boa parte graças à rapidíssima mobilização da comunidade urbanística e de assessoria técnica junto aos meios de comunicação, às associações profissionais e científicas e às comissões de emergência que rapidamente se formaram, juntando com sociedade civil, movimentos de poder público para lidar com a situação. Quantos foram os nossos colegas, como Hermínia Maricato, João Itaca, Nabil Bonduque, Raquel Rolnick, Nader Somec, Eduardo Nobre, Caio Santo Amorio, Paula Santoro, Fernando Túlio e tantos outros que prontamente se lançaram no contra-ataque aos estigmas pelo rádio, pela TV, pelos jornais, pelas páginas de internet. Os ataques e estigmas violentíssimos se projetavam discriminadamente contra o sem-teto, seus movimentos e lideranças. E eis que dia após dia, pronunciamentos escritos, coletivos e institucionais, inclusive, começaram a pipocar. Eu mesmo fui chamado a colaborar também em uma rede na confecção de uma carta de uma organização de arquitetos em defesa da arquitetura moderna. Eu praticamente não acrescentei nada a essa carta, mas participei dessa rede de e-mails e pude acompanhar uma magnífica discussão entre 15 ou 20 colegas historiadores da arquitetura como Renato Anneli, Fernando Vazquez, Carlos Martins, Abelio Guerra, Mônica Junqueira, Hugo Segala, Ruth Verdesign, recheada de questões e controvérsias a respeito do que tinha acontecido, da natureza do bem desaparecido, dos usos ali da planta livre, da cortina de vidro, da estrutura em concreto armado, das responsabilidades por sua proteção, da oportunidade de um pronunciamento por parte da comunidade de historiadores e preservacionistas, dos conteúdos e cuidados dessa empreitada, não apenas perante a opinião pública, mas em meio a saivada de críticas internas ao suposto discurso autocentrado para alguns desumanos, dos arquitetos ditos modernos, de seus seguidores defensores e estudiosos. Talvez seja válido retomar essa história aqui, enquanto discutimos sobre fazer a história da arquitetura e do urbanismo, também porque, salvo engano, esse foi um dos raros momentos nas últimas décadas no Brasil, em que ainda de modo efêmero, em um período muito concentrado de tempo, a opinião pública, a imprensa, o meio político, os corpos técnicos e burocráticos, os órgãos de segurança, os movimentos sociais, a sociedade civil, o senso comum, os intelectuais, as escolas, as rodas de amigos, foram tragadas durante dias, ao menos em São Paulo, por um assunto de arquitetura e urbanismo, a reconhecê-lo, debatê-lo, interpretá-lo incessantemente, em múltiplas direções. Guardadas as proporções, especificidade e a minha própria ignorância, eu só encontro algum paralelo proveitoso à discussão em arquitetura e urbanismo, com a imensa repercussão, certamente, despomunalmente maior do que o episódio paulistano, provocada pela devastação do World Trade Center em Nova Iorque, nos meses que seguiram, 11 de setembro de 2001. Não me refiro exatamente ao atentado, nem aos seus efeitos humanos, materiais, civis, políticos, militares, financeiros, etc., que terminaram por cristalizar o episódio, sem sombra de dúvidas, como um divisor de águas na história contemporânea. Eu me refiro às correlações doravantes e insistentemente traçadas entre o episódio, o atentado, e as dimensões simbólicas, urbanas e atectônicas que o evento refletiu. Creio que nem mesmo o incêndio bem mais dramático que consumiu inteiramente o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista nos últimos dois e três de setembro, por mais terríveis e universalmente relevantes que sejam suas consequências patrimoniais, culturais, científicas e educacionais, colocaram com tanta ênfase o debate arquitetônico e urbanístico em pauta. Mas também achei que valia a pena começar aqui por esse fato sensível e recente, controverso, porque o evento e sua repercussão, eles mesmos, sugerem não somente um sentido de atualidade presente e mais, de alcance público ao discurso histórico, mas também um horizonte de relevância de problemáticas, de objetos, de compreensões do que seja arquitetura e urbanismo, de abordagens ou de estratégias de pesquisa para a história da arquitetura e do urbanismo bem mais amplo que o convencional. Então, pensemos, por exemplo, no debate que emergiu ante a perplexidade da perda do edifício, com seu abandono, esvaziamento, ocupação e desaparecimento, ou a respeito das mudanças e conflitos de uso de que foi pau, isso também foi muito tocado nas redes sociais, sobre seu processo de patrimonialização e preservação, a respeito dos significados e memórias a que se ligava e passava a acionar nos cidadãos e na sociedade como um todo, a respeito daquele vazio urbano que subitamente se criou na cidade, as mudanças de silhueta na paisagem, quando ele surgiu e quando ele desapareceu, enfim, a respeito dos processos da economia urbana, dos interesses e desinteresses do mercado imobiliário, dos planos, das leis e regulamentos a que a construção e a preservação do edifício se associava, ou de sua produção enquanto artefato, dotada de certa forma, de certa materialidade, de certas conquistas ou realizações naquele momento em que foi construído, ou que fizeram daquele edifício uma peça do ambiente urbano, da engrenagem urbana, tão logo edificada. Ou a respeito do lugar, de seu lugar em uma área central de uma grande cidade, dotada de certa silhueta de cidade, produzida pela concentração de capitais, interesses, usos e população, pela ação de planos, leis, programas de uso, projetos emblemáticos, cotidianamente apropriada e transformada naquela parte específica de uma cidade específica em processo acelerado de metropolização, em uma área que perdia e ganhava naqueles mesmos anos 60 funções de centralidade, padrões de moradia, tipos de trabalho, atividades, usos, representações o tempo todo, em que novas formas de apropriação, territórios e agências sociais energiam tornando-se, inclusive, nas últimas décadas, objeto de lutas, disputas e políticas em torno da habitação no centro, do espaço público, da preservação, da cultura, do controle social, da segurança pública, da mobilidade urbana, da segregação e da diversidade social, étnica, de gênero naquela parte da cidade, de formas de reconhecimento e de apropriação do espaço de direitos. Portanto, trata-se de um caso, cuja história ainda está para ser montada, no qual não apenas se sobrepõe maneiras distintas de compreender arquitetura e urbanismo, tectônico e urbano, mas para o qual confluem questões históricas e contemporâneas, locais e globais, disciplinares e extradisciplinares, articulando material urbano específico à história sociocultural de uma cidade específica, à memória e aos números relativos de seus espaços, a determinadas políticas públicas de preservação de arquitetura, de habitação ou de renovação urbana, a seus suportes, agentes, critérios, instrumentos, etc. Bom, me parece, nesse sentido, tratar-se de um exemplo bom para abordar as possibilidades trazidas pela virada. Essa palavra, a gente, quando eu propus ao Ícaro, ainda não estava falando de virada assim, com tanta veemência, mas era de virada historiográfica, que eu me refiro em curso em nossa área de arquitetura há uns bons 20 anos, ou um pouco mais, no caso da história do urbanismo. Mas, afinal, do que trata, de onde e a que vem essa tal virada historiográfica? Que impactos ela, porventura, tem produzido na pesquisa contemporânea em arquitetura urbana? A referência a esse movimento alude algo relativamente recente, ainda que dê de raízes em uma interpretação a mais antiga em torno da escrita histórica, que, de fato, funda-se em uma história como ciência, a mais antiga das ciências humanas, talvez, fundando-se como ciência no século XIX. Eu não vou me alugar nesse ponto, enfim, mas não creio ser inútil insistir, antes que a gente avançar sobre o que está em jogo em nosso campo específico, dessa dimensão constitutiva da questão historiográfica, quando falamos de pesquisa histórica moderna, ou seja, desde o século XIX. Porque foi no século XIX, na Universidade de Berlim, que começou a se enfatizar a importância das fontes, do apoio em fontes primárias na construção da história, da inclusão nos corpora documentais de fontes mundanas, memórias, diários, testemunhos de primeira mão, cartas pessoais e oficiais. Quando se acentuou, lá em Berlim, no começo do século XIX, com o Ranker, a importância da crítica filológica, da documentação, como caminho de objetividade sobre a jurisdição da epistemologia, livre de especulações metafísicas e juízos de valor, em direção a uma história verdadeira dos eventos tais quais eles ocorreram. Não era apenas de pretensões científicas da disciplina, portanto, que se tratava, quando a história se afirmou e a historiografia se afirmou, mas de uma tomada de consciência a respeito de problemas atinentes à formação do historiador, de conceitos históricos, de discurso histórico, filosoficamente encorado em conceitos como tempo, duração, narração, acontecimento, enfim. Era de problemas, portanto, historiográficos de primeira grandeza e da afirmação de uma historiografia moderna em diálogo com as ciências sociais emergentes que se tratava já na origem da disciplina. Não é de modo algum, então, me alongar, como eu disse, nesse ponto, até porque desde então o debate historiográfico vem observando controvérsias, deslizamentos e rupturas gigantescos que produziram vastíssima literatura em múltiplas direções e em múltiplos campos de especialidade que ultrapassam os propósitos desse texto e que, amplamente, me escapam. Mas eu gostaria de assinalar como essa qualidade específica do discurso acerca da escrita da história, como um ramo novo e decisivo da nova disciplina científica em sua formação, constitui-se precisamente no limiar entre narrativa, teoria da história e crítica da tradição historiográfica. Ao longo do século XX, é verdade a suspeição levantada contra a ideia de uma história verdadeira, factual, científica, nos colocaram inúmeros desafios e alternativas fundamentais ao estabelecimento de uma nova história, da história da história, isto é, da historiografia enquanto tal. Desafios e alternativas, às vezes, radicais em torno das fronteiras, por exemplo, entre história e literatura, entre história e ficção. Inclusive, com a identificação, o postulado da identificação entre história e ficção por nomes expressivos da historiografia contemporânea, como Peter Gay, Paul Venn, Dominique Lacapa e tantos outros, Hayden White, enfim, e tantos outros autores. Ou a ênfase nas relações entre jogos discursivos, gestos simbólicos, linguagens políticas, universos mentais como processos, vinculados estreitamente a processos e estruturas reais, como bem votou Jorg Igers, no seu livro sobre a historiografia contemporânea, acerca da obra de Lynn Hunt, de Robert Danton, de Carlo Ginzburg, de Gerard Stedman Jones, de Gertrude Himmelfar, de Mona Unzouf, de Nathalie Zermondejos e Thomas Kierke. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui não é exatamente a ruptura entre tal ou qual tradição científica e outras tradições literárias centradas nos eventos passados, como o mito, a crônica, a memória, a biografia, a autobiografia, o romance, a novela, enfim, que foram banidas no século XIX do campo disciplinar da história, mas algo diverso que põe igualmente em xeque os critérios de pesquisa e escrita tomados como científicos hoje em dia. refiro-me à ultrapassagem da grande tradição historiográfica, a história política. E quando falamos de história política, estamos falando de história do Estado, história jurídica, história diplomática, história constitucional, que constitui a disciplina da história ao longo de todo o século XIX. Ou seja, os grandes fatos, os grandes feitos nacionais, a formação do Estado, dos grandes heróis nacionais, são aqueles que, de fato, merecem, até mereceriam a atenção do historiador. E, sobretudo, nas últimas décadas, de sua neutralização, da neutralização dessa tradição política, da historiografia política, como modelo para todo e qualquer empreendimento em história, nos mais diversos campos da arte, da literatura, das ideias, da economia, da cidade, da arquitetura, o que seja. Parece-me que uma das dimensões fundamentais da pesquisa historiográfica contemporânea está na revisão crítica desse modelo, como modelo universal, e no questionamento de muitos de seus enunciados conceitos, temas, objetos e estratégias disciplinares, inclusive para pensarmos o espaço histórico efetivo da própria política, do próprio Estado, das próprias leis, e, por que não dizer, da legislação e do planejamento urbanos. Para tal, não me parece menos relevante, compreender os próprios mecanismos intelectuais e institucionais que viabilizaram a sua perpetuação, a sua transformação, a sua ultrapassagem, isto é, as diferentes matrizes, linhagens e tendências a que a pesquisa histórica, em tal ou qual campo, se filia, os modos pelos quais ele se organiza, o discurso, a forma como tais acontecimentos e motivações são permeados por conflitos de interpretações e tipos distintos de conhecimento, ideários, noções, saberes práticos, técnicas, por suas circunstâncias de produção, instituições públicas, grupos, círculos, compromissos, a ação de atores específicos, os autores dos livros, os editores dos livros, os seus interlocutores, os seus críticos, os seus leitores contemporâneos ou não. É precisamente disso que se trata quando falamos de historiografia. E é mais ou menos disso que eu vou falar, nessa chave da historiografia, das historiografias particulares, especializadas na nossa disciplina, ou no nosso campo disciplinar. Disso isso, talvez seja interessante retomarmos algum... A piscina da casa capoafa, vou fazer a transição, da casa capoafa do Flávio de Carvalho, em Italinhos. Bom, dito isso, talvez seja interessante retomarmos algumas singularidades em nosso próprio campo. Pensemos a história da arquitetura, para começar. Esse tipo de livro nasceu no século XIX, especialmente na Europa Ocidental, em pelo menos duas frentes. Aquela melhor inserida academicamente, seja nas academias, nas escolas, seja do ponto de vista da formação e da prática profissional, isso é, de seus compromissos operativos, com a composição, com a preservação, com o restauro de arquitetura, seja enquanto um capítulo ou ramo da história da arte, da arqueologia, como muitos desses autores, em suas proposições dialéticas idealistas acerca da origem, evolução e natureza dos estilos e das obras. Ou seja, em meio a um campo especializado de escritos, utilizados na formação acadêmica. Mas esse universo da literatura arquitetônica também observou, e também observou grande florescimento fora dos domínios erudidos, em um tipo de literatura voltada à divulgação, à popularização e mesmo à comercialização de informações históricas, arqueológicas ou exóticas, por meio de catálogos de formas, de livros e guias de viagem, álbuns ilustrados, almanaques, manuais, mais ou menos práticos, entre outras modalidades de escrita, que tantas vezes eles também vazaram, ou seja, entraram no âmbito do ensino e da produção dos profissionais. A despeito da filiação especializada de parte considerável dessa literatura e da expansão crescente desse universo bibliográfico ao longo das décadas, essa historiografia da arquitetura se modifica muito do meados do século XIX para o final do século XIX, para as primeiras décadas do século XX, enfim, há testemunhos literários muito importantes, como os livros de Fletcher, os livros de Choisy, de Haute-Curve, de Hamlet, enfim. Não foi senão um século depois do surgimento desse tipo de livro, por volta de 1950, que questões de ordem historiográfica no campo da história da arquitetura parecem ter começado a desafiar os modos de interpretação e classificação provenientes dessas matrizes românticas, idealistas, naturalistas, positivistas ou historicistas, tão influentes nas academias de arte e nas escolas politécnicas quanto na ideologia e nos meios de opinião. Seguindo não somente a tendência de outros campos mais antigos, como a história... como a história... esse é o pavilhão do Japão. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. é o pavilhão do Japão da Bienal de Veneza, de 2014. Montaram uma espécie de depósito da história da arquitetura, como se eles estivessem acabando de chegar de uma viagem, com seus materiais coletados. Então, é um arquivo, é um depósito. Eu achei incrível esse pavilhão. E era muito material, material infinito, interminável, que você podia manipular de múltiplas maneiras e acessar de múltiplas maneiras. Enfim, seguindo não somente a tendência de outros campos mais antigos, como a história social, a história econômica, da literatura, da arte, da cultura, que então passavam por revisões muito importantes de seus fundamentos, mas também o propósito de conceber as especificidades da história da arquitetura vis-à-vis do seu objeto, a arquitetura, ou seja, uma arte simbólica, uma arte social, por excelência, os lugares que, na arquitetura, a criação autoral teria, ou a produção coletiva, teria. Enfim, desde então, desde os anos 50, a história da arquitetura, e aí vamos pensar isso, os livros de história da arquitetura, parecem ter se colocado eles mesmos enquanto objeto de investigação. Escritos dos pós-guerra, por exemplo, de Gideon, de Nicolaus Pevsner, de Bruno Zervi, de Colin Rowe, para passar aí, por favor, de John Somerson, de Rainer Burnham, de Peter Collins e de vários outros, cada um à sua maneira, dão notícia da crise historiográfica que o campo então adentrava nos anos 50. Exemplos eloquentes a esse respeito são o prestígio adquirido por temas como o espaço ou o sentido de espaço como categoria básica para a investigação do passado arquitetônico, ou os dilemas acerca do ensino, de onde começaram os relatos históricos, se no Ocidente ou no Oriente, se na Grécia Antiga ou na pré-história, ou ainda as dificuldades de isenção, senão a própria utilidade da história em face de episódios arquitetônicos tão recentes quanto a arquitetura moderna. Mas o que salta aos olhos nesses escritos do período é a sua profunda dependência, a permanência de uma questão tida como elementar ao fazer história com a arquitetura, a formação do arquiteto prático, o peso, portanto, da disciplina nos currículos de formação dos profissionais no sentido operativo do conhecimento histórico, em um momento no qual ele passava a ser crescentemente produzido por arquitetos, e não mais por historiadores da arte, por arqueólogos, mas por arquitetos ou por professores de arquitetura dentro de escolas de arquitetura. Vide a unipresença de questões como a eficácia e os perigos da articulação entre história e projeto, um tema central a partir dos anos 50. O retorno do historicismo na produção contemporânea, como é o título de um artigo do Pevsner. A permanência da linguagem clássica nos trabalhos do Colin Rowe e do Samuelson. As tradições do novo, os usos projetuais, revivalistas ou não, da história, a sedução pelo passado, a intimidação do arquiteto diante das grandes lições do passado, tudo isso assustava os historiadores da arquitetura e preocupava dos historiadores nesse debate que está se armando nesses anos 50. Não é à toa que trabalhos dirigidos a... Não, tá. Pode passar, por favor. Trabalhos dirigidos a investigação historiográfica naqueles anos como a arquitetura e a historiografia de Bruno Zelli de 1951 ou ainda mais explicitamente o Changing Ideals in Modern Architecture de Peter Collins de 1965 pautaram-se pela busca dos contrapontos e coincidências entre acontecimentos discursivos, de um lado, que se diziam, que se ensinavam, que se estudavam, e não discursivos textos e obras, portanto, coetâneos para eles apenas aparentemente independentes e, sobretudo, pela busca de precedentes às realizações arquitetônicas contemporâneas. Os trabalhos reunidos em um coloque magistral que ocorreu em 1963 perto de Detroit chamado História, Teoria e Crítica na Cranbrook Academy no ano seguinte, a publicação do livro de Renato de Fusco Lidera da Arquitetura um dos primeiros esforços sistemáticos de mapeamento da história da crítica de arquitetura independente da história da história arquitetônica não por acaso em 1970 ele viria a empreender novos esforços em seu História e Estrutura Teoria da Historiografia Arquitetônica sinalizam talvez para essa virada historiográfica a que eu me refiro. Salvo engano, porém, foi apenas com a publicação de Teorias e História da Arquitetura de Manfredo Tafuri em 1968 que essa virada ganhou Fula. Note-se o acerto de contas de Tafuri não apenas com a pretensão da arquitetura contemporânea leia-se moderna de apresentar-se como um fenômeno radicalmente anti-histórico mas sua tomada de distância em face da obsessão de seus antecessores como lugar exclusivo da história da arquitetura na formação projetual do arquiteto. Tratava-se para ele de reposicionar o debate em campo historiográfico mais amplo para além da tradição pragmática e instrumental lançando a discussão sobre o uso da história da arquitetura não mais como guia de projetação ou de formação de projetistas mas como parte de um universo histórico-cultural maior a conhecer no qual a situação da cultura arquitetônica deveria ser analisada ora à luz de operações intelectuais nelas envolvidas teóricas históricas ideológicas ou projetuais ora a esse respeito tem sido muito pouco observado em seus escritos nos escritos de Tafuri com foco nos aspectos concretos de sua recepção recepção da arquitetura recepção pública da arquitetura isso é de seu funcionamento linguístico e social enfim no público em geral é verdade que o próprio Tafuri reconheceu que sua análise da arquitetura e da cidade centrou-se fundamentalmente nas fontes emissoras na produção digamos assim em termos contemporâneos mais do que em seus efeitos mais do que na recepção contudo ele também foi dos primeiros a alertar para a dificuldade da geração anterior a ele de abandonar o mito da vanguarda perene e o foco exclusivo no projeto em detrimento do já dado assim como dos fragmentos provocados no espaço histórico da cidade pelas obras arquitetônicas em geral e especialmente pelas obras de ruptura o momento coincide com a virada linguística comunicacional e semiológica no campo das artes e da literatura com a consequente promoção de estudos de significado na arquitetura dos sentidos da cidade da arquitetura como linguagem como meio de massa da arquitetura ordinária do kit de suas dimensões imagéticas semióticas isso tudo nos anos 60 para 70 assim como das formas de apropriação e transformação da arquitetura pelo público seus usuários seus consumidores entre outras possibilidades uma vasta bibliografia com efeito que vinha se produzindo nessa direção a partir dos anos 60 contudo ainda que pouco o tenha praticado salvo engano foi Tafuri quem mais longe avançou no balanço das consequências historiográficas desse tipo de estudo enfim não é irrelevante que os primeiros sinais dessa virada crítica da historiografia importante a gente dizer tenham acontecido na Itália onde como bem doutor Jean-Luc Coen nesse magnífico trabalho as relações entre arquitetos e intelectuais eram muito especiais não apenas devido ao fato de ali diferentemente da França como notou Jean-Louis as escolas de arquitetura terem sido integradas às universidades ainda nos anos 20 remodelando completamente o modo de recrutamento e promoção dos professores de arquitetura com base agora na sua produção escrita mas também em função da aura cultural que ali viria revestir os mecanismos de prestígio notoriedade e sucesso profissional ali na Itália tanto mais em um contexto como dos anos 60 de crise de encomenda e de claro deslocamento de estímulos e energias para um meio editorial fortemente descentralizado como é o italiano ainda hoje Coen notou como uma peculiaridade uma outra peculiaridade da cultura arquitetônica na Itália os elos com a política a intelectualidade com a urbanidade com o debate público o que talvez nos ajude a compreender a recusa do discurso dominante em história da arquitetura desde o pós-segunda guerra também com o efeito de uma leitura atenta por parte de um grupo expressivo de arquitetos italianos de obras como as de Marx de Nietzsche de Weber de Freud de Saussure de Benjamin de Grange de Sartre de Lévi-Strauss de Barth de Foucault Eco e tantos outros autores e não menos em função da crescente aproximação desses historiadores da arquitetura italianos ao debate historiográfico mais amplo nas artes com Crotti com Argan com Panowski e a historiografia em geral como os franceses Prodel Lecoff Ginzburg Prosper e outros mas se tais desenvolvimentos e a relativa autonomização da história da arquitetura em relação às demandas do projeto parecem ter precedência na Itália especialmente em Veneza esse campo livre para a história desde os anos 60 é possível constatar em outros países um movimento similar de afastamento e de redução da história da arquitetura em instrumento para a ação isso é um movimento de crítica àquilo que está Furigian denunciando de sobreposição indiscriminada das esperanças e dos valores pessoais do historiador à realidade o que além de trair as tarefas da história mascarava as possibilidades reais de transformar a realidade é sintomático então o aparecimento na Inglaterra daquela bela síntese de historiografia da arquitetura especialmente britânica produzida por David Warkin The Rise of Architectural History publicada em 1980 ou do número especial da revista AD On the Methodology of Architectural History organizada pelo Demetri Porfirius em 81 aberta por um artigo de Gombrich sobre a tradição hegeliana em História da Arte e enriquecida pela contribuição de historiadores e críticos de distintas nacionalidades e filiações como o próprio Tafuris Cesare de Seta Thomas Lawrence Joseph Hick Verde Spiro Kostov e tantos outros o próprio Cohen Frampton Foster Ivalanguai e vários outros o próprio livro de Jean-Louis Cohen mencionado também é emblemático dessa distanciada trata-se de estudar e de investigar a história da história a história de determinados grupos intelectuais a disciplina a pesquisa em história Bom eu isso estou me amudando muito e eu queria chegar ao urbanismo porque eu acho que a gente tem a opção aí a fazer e eu acho que esse contraponto é importante eu vou dar um salto mas isso está isso nos anos 2000 para cá de fato produziu um sem número de colóquios de publicações números especiais inteiros de revistas como Arquitectural History como Journal of the Society of Architectural Historians como Journal of Architectural Education inteiramente o Architectural Theory Review da Austrália números inteiros de periódicos dessa importância dedicados à historiografia à trajetória de historiadores à história de livros à história de autores aqui mesmo na América Latina o número da Bloch sobre historiografia o número da Redobra sobre historiografia o número da Designo a que eu me referi também sobre historiografia isso é um movimento generalizado que de 2000 2003 2005 a CAST tem reunido em colóquios específicos vários historiadores da arquitetura em múltiplas direções mas eu não vou entrar em detalhes mas assinalar apenas a evidência de um processo que sugere ser uma virada historiográfica que vem sem dúvida ganhando densidade nas últimas décadas mas sobretudo nos anos 2000 para cá na arquitetura se consolidou mas o que se passou no campo vizinho será que a gente pode falar assim do urbanismo da história do urbanismo e do planejamento como se sabe aquilo que poderíamos chamar de uma história da Astéria contei a Ana aqui porque a Ana participou de muitas dessas discussões aqui no Brasil aliás o primeiro seminário sobre esse auditório ou não? foi no maior não foi no menor foi no Piritismo ah, perfeito no maior fechado certo? é, eram 22 pessoas não, mas eu acho que elas teve algumas mesas aqui aquela mesa da Otília que foi uma veio? ah, não estou misturando que eu estou com o momento 95 é, boa desculpa estou misturando totalmente misturando a arquitetura com o urbanismo bom como se sabe aquilo que poderíamos chamar de história da cidade da urbanização não é nova e seguiu caminhos ora paralelos ora absolutamente distintos daqueles tomados por arquitetura por história da arquitetura por certo ela tem algo do idealismo do idealismo do positivismo do evolucionismo e do naturalismo predominantes em toda a historiografia do século XIX não somente em suas histórias da arquitetura mas desenvolveu-se bem mais próximo das ciências humanas do que a história da arquitetura em especial da filosofia da sociologia da geografia e da história do que da arte trabalhos como de Frederic Engels de Frederic Leplê de Fernand Tennis de Charles Mary Bird Adna Weber de Emile Durkheim de Alginho e tantos outros são frequentemente lembrados a esse respeito emblemático de um novo impulso disciplinar proporcionado pelo interesse das humanidades nos contrapontos entre o mundo pré-industrial e os efeitos da industrialização e da mudança social sobre a transformação das cidades dos modos